Olá bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse sábado 29 de abril agora na Espanha 10 horas e 34 minutos no Brasil 5 e 34 da manhã antes de analisar a btc eu queria esclarecer aqui para os assinantes do clube ouro que os sinais ofertados estão sendo ultimados via discord e whatsapp por conta dessa queda do telegram no Brasil então é quem tiver qualquer dúvida basta acessar o link contido na descrição do vídeo abaixo vocês vejam que aqui no discórdia a gente tem para btc para o sdt para bnb para eth tem todos os os updates do mercado os resultados do copo trade na ferdesk enfim é tá a gente criou várias páginas aqui os vocês podem também acessar o chat com os administradores os moderadores enfim tem o chat público também para quem quiser ficar trocando ideias enfim sobre o mercado então além do whatsapp tem o discórdia com todas essas páginas é quem tiver qualquer dúvida pode acessar o whatsapp da ana aqui é que é uma das moderadoras que ela pode esclarecer todas as dúvidas enquanto telegram é estiver com esse problema no Brasil a gente criou mais essa mesmo que o telegram volte full operacional no Brasil a gente criou mais esse canal de comunicação entre os os assinantes do clube ouro e o e o e criando mais um acesso aos sinais no discórdia e no whatsapp já tinha mas agora ficou é mais amplo a o espectro de informações tanto no whatsapp e no discórdia que a gente criou várias páginas aqui voltando a análise da btc gente aqui no quatro horas seis vezes que a gente segue emprestando vigência a uma cunha triangular a btc nesse momento tá indo para o bico dessa figura triangular isso aqui provavelmente vai explodir de forma ascendente eu já vou fazer análise do diário mas antes eu queria fazer análise no gráfico mensal já que a gente tá no penúltimo dia do mês se o mês virasse hoje a mediana do canal de keltner no mensal ficou lá em 27.830 a gente tá 29.300 ou seja a gente estaria desenhando um que não comprador fortemente ascendente superando de forma definitiva a mediana do canal de keltner a última vez que a btc fez isso no mensal que goza de uma inércia movimentacional muito mais ampla a btc catapultou de 8 400 e foi a 64 mil dólares normalmente a btc engata uma quinta aqui no mensal e vai para agredir a linha superior do canal agora eu vou pular para o gráfico semanal no gráfico semanal vocês vejam que a gente encarou aqui essa essa mega resistência que já foi um brutal suporte no patamar de 30 mil quando a btc desabou de 64 para 30 ela pipocou não conseguiu perder esse suporte de 30 mil voltou para 69 para depois voltar para 30 ficou várias semanas aqui no semanal tentando furar de cima para baixo 30 e aí em algum momento furou mas mesmo assim quando furou testou uma duas três quatro vezes para depois furar aí foi buscar aquele mínimo desse inverno cripto em 15.479 aí está tô uma sequência de cinco sub-ondas aqui de Elliot no menos no gráfico semanal né fez uma onda um até 25.270 uma onda dois uma onda três até 31 mil uma onda quatro que a gente está desenhando agora porque encaramos esse platô resistencial em 30 mil e já já vai começar a onda cinco que vai levar a btc para no mínimo 36 mil dólares no gráfico diário deixa eu botar aqui a btc no diário segue dando vigência a nossa cunha triangular no diário todos os topos estão descendentes o topo de 26 de abril ficou em 30.036 o topo de 27 de abril anteontem 29.890 o topo de 28 de abril 29.599 o topo de hoje até agora bateu 29.448 topos ascendentes e estressando aqui a aresta superior de cima para baixo em algum momento a gente vai romper isso aqui de forma ascendente para buscar 36 mil dólares na seara fatica o ano o estrategista-chefe do David wise um fundo é de investimentos criptográficos com mais de 1.3 bilhão de dólares em ativos administrados é reporta que a btc está pronta para atingir novos pontos máximos de todos os tempos a janela de embarque da para btc é nesse patamar abaixo de 30 mil dólares está se fechando e na próxima pernada de alta a btc vai romper o a máxima de todos os tempos vai romper 100 mil dólares e muito provavelmente jamais será negociada abaixo de 50 mil dólares ou seja a janela de de entrada nesse patamar está se fechando a partir do segundo semestre a gente vai estar a a poucos meses do ralvin que vai rolar em março do ano que vem então a janela vai se fechando segundo ele é muito provável que a btc encerre esse ano num patamar entre 30 e 50 mil dólares e a partir do ano que vem em 2024 dificilmente o ano vai terminar o próximo ano 2024 com a btc abaixo de 100 mil dólares e a zkvm da Polygon a zero no led virtual machine da Polygon Magic cresce exponencialmente em menos de um mês o número de transações aumentou mais de 300 por cento porém mesmo com esses picos na métrica ontem da do do ecossistema Polygon Magic o preço da mente que vem patinando não vem reagindo à altura eu vou botar aqui no intraday aqui no intraday a da btc vocês vejo que a gente está desenhando aqui um range deixa eu botar a médica a médica não tá reagindo agora ela tá em 1.002 tá no patamar de um dólar ela segue pesada por assim dizer deixa eu botar no diário para ver como é que a médica e anda ela não tá reagindo a altura vocês vejo que ela tá lambendo aqui a base de uma grande cunha triangular o fato é que há um descompasso entre a atividade ontem e o preço da da meta do gás do ecossistema Polygon Magic é a um descompasso entre a cotação e os picos da atividade ontem e a tron atinge um novo recorde histórico de publicado esses ativos são 156 milhões de publicado esses ativos no ecossistema tron é outra que não tá vendo essa atividade ontem se refletir no preço nesse momento até rx tá 0.067 ou seja é existe existe um descompasso entre a atividade ontem que tá explodindo em vários ecossistemas e o preço talvez a nossa descompasso não seja não tenha chegado ainda com a força que a gente desejaria e na seara geopolítica e finanças internacionais a desdolarização está acontecendo no ritmo alucinante segundo o senhor da circo o colapso do Silicon Valley Bank só mostrou a ponta do iceberg que é a a grave crise que está assolando o sistema bancário norte-americano segundo o senhor da circo muitos americanos estão se valendo de stablecoins como o sdc e ao sdt né da o dólar teter para poder quitar as obrigações do dia a dia já que muitos usuários saíram do sistema bancário tradicional principalmente aqueles que tinham recursos nos bancos de pequeno e médio porte e colocaram a grana toda no app da Apple Card que só tá disponível para os americanos e tá pagando um juro nominal de mais de 4.4 por cento ao ano isso tá solapando destruindo o sistema bancário de médio todo todos os bancos de médio e pequeno porte nos Estados Unidos precisarão de uma ajuda em torno de 10 trilhões de dólares segundo o Jeremy L e o voltando ainda será geopolítica e finanças internacionais a classe média americana está encolhendo num ritmo alucinante a quantidade de ultra ricos não para de aumentar e a classe média norte-americana que detinha 62 por cento de todos os rendimentos da sociedade norte-americana americana caiu para 42 por cento apesar da classe média americana ainda ser a maior fatia da população norte-americana ela vem declinando rapidamente e se a gente analisar setor e aumente tem muitos americanos pulando diretamente da classe média para tem muitos americanos saindo da classe média e indo para a classe de baixa renda que são considerados pobres norte-americanos mas os ultra ricos eles vêm praticamente dobrando a quantidade a cada 15 anos nos Estados Unidos dobrando o percentual de ultra ricos mas eles são ainda insignificantes é diante da grandeza da do consumo da classe média e da classe e da classe baixa mas o fato é que isso só mostra que a renda está se concentrando numa velocidade alucinante nos Estados Unidos Unidos é a latinização dos Estados Unidos da América já que renda ultra concentrada e o grande espectro da sociedade e é ficando entre a classe baixa e a classe média é só prova que a renda tá tá se concentrando num ritmo muito alto e é um uma verdadeira latinização da sociedade norte-americana e os as forças de segurança norte-americanas iniciaram a evacuação por terra de civis norte-americanos que ficaram no sudão que eclodiu numa guerra civil entre facções paramilitares e alguns setores do comando militar das forças armadas daquele país o comboio estava sendo escoltado por drones armados que pairavam no alto e abriam caminho inclusive com artilharia as nações as nações unidas e muitas muitas nações também já evacuaram os seus cidadãos por terra enfim pessoal a btc segue acumulando nesse momento a 29.281 no gráfico de quatro horas a gente tá indo para o bico daquela figura triangular que provavelmente vai explodir de forma ascendente aqui no diário a btc lambeu aqui vou botar a btc de volta tava na médica lambeu aqui aresta superior mais uma vez é a primeira segunda terceira quarta tentativa de romper de forma ascendente essa cunha triangular provavelmente em algum momento ela vai romper pode até demorar até segunda-feira ou terça mas a gente tá muito próximo de romper porque depois da terceira ou quarta tentativa fica mais factível tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com a da xrp shiba inu pouca dote cuzama vou fazer médica também e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco